Existe uma sentença de morte sobre a nação brasileira. E o presidente Bolsonaro precisa entender isso. O presidente precisa convocar a nação. Eu sou o Vagnão. E vim reforçar aqui o pedido do apóstolo Luiz Hermínio para o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. Se liga nesse vídeo. Quando tudo isso passar e voltar ao normal, sabe de uma coisa? Não vai ter mais normal. Verdade. Porque nós não vamos voltar mais ao normal. Essa pandemia mexeu com o mundo. Presidentes estão dando relatos, eu vi vídeo hoje, dizendo que estão jejuando. O presidente da Guatemala decretou um jejum oficial para sábado agora que passou. Eu quero pedir, presidente Jair Bolsonaro, decrete um jejum para a nossa nação. Independente de se as pessoas são evangélicas, católicas, espíritas. Presidente Bolsonaro, por favor, presidente, decrete um jejum. Nós podemos decretar um jejum daqui com os pastores, com a nossa congregação, mas o senhor é uma autoridade, presidente Bolsonaro. É uma autoridade. Se você for em rede nacional pedir um jejum, que jejue o espírita, que jejue o ateu, que jejue o maçom, que jejue o budista, que jejue o islã, que jejue os católicos, que jejue o evangélico. Amém, é isso aí. Porque, querido, numa pandemia não tem mais religião que se estabeleça. Amém? Não tem mais religião. É um só Deus, é um só Espírito, é um só corpo. Oh, maravilha. O senhor tem essa autoridade, presidente Bolsonaro, de ir em rede nacional. Um só Deus. Ele pediu um jejum, marcar um dia, de uma hora a tal hora, dizer, nós vamos todos jejuar. Todos, todos vamos jejuar. Foi assim que aconteceu em Nínive. Viu, presidente? Jonas foi enviado por Deus a Nínive, para decretar um juízo. Chegou lá o rei de Nínive, caiu em si, e ele decretou um jejum na nação de Nínive. Olha isso. Na cidade de Nínive, perdão. E aquele jejum salvou toda aquela cidade. Por quê? Porque o rei decretou. O rei. O senhor é rei nessa nação, senhor presidente. O senhor tem essa autoridade, senhor presidente. O senhor tem o nosso respeito. Esse vídeo tem que chegar no presidente. Mas o senhor pode ir em rede nacional e pedir um jejum para o Brasil. Os católicos vão jejuar, os evangélicos vão jejuar. Todos. Eu tenho certeza que os espíritas vão jejuar, porque aí está acima de tudo e acima de todos. Quando você apresenta um Deus, vamos convocar todos a jejuarem. Vamos convocar, já que a gente não pode dar as mãos em unidade, o que nos une não é um partido político, o que nos une não é uma religião. Sim, Deus não é religioso, Deus é santo. Santo e maravilhoso. Deus é santo. Vamos convocar um jejum. Estamos esperando o senhor presidente fazer isso, porque nós queremos ouvir a voz do rei dessa nação. E o rei dessa nação é Jesus Cristo. O senhor Jesus está falando com os seus súbditos. Mas nós nos submetemos as autoridades constituídas, que foram constituídas por Deus, para governarem nesse tempo. Decrete um jejum, senhor presidente. Senhor governador do estado, decrete um jejum, senhor governador do estado. Olha que profeta, nós temos um presidente com o nome de Messias e temos um governador com o nome de Moisés. Olha só que coisa maravilhosa. No caso ele é de Santa Catarina. Decrete um jejum, senhor governador. Convide todas as religiões para fazer um jejum ao único Deus. Não é o Deus dos evangélicos. Ele não é o Deus dos católicos, o Deus dos espíritas. Ele é o único Deus dos céus. O Deus criador. O criador de todas as coisas. Então essa terra será curada. Então o senhor verá a glória de Deus sobre o seu estado, sobre a sua cidade, sobre a sua nação. Sim. Vocês acham que isso é loucura? Não, não é loucura, não, irmãos. É convicção. Porque nós estudamos as profecias. Vocês deveriam estar consultando os homens e as mulheres de Deus porque nós estudamos as profecias. Nós conhecemos os últimos dias, conhecemos os próximos dias e como nos mover nos próximos dias. Claro que no meio evangélico, no meio gófilo, tem muita cacalhada também, tem muita coisa ruim, mas eu não estou me referindo a essas coisas. Eu estou me referindo a um evangelho puro e genuíno, sadio e profético. Evangelho verdadeiro. em nome de Jesus Cristo, como ministro da palavra, eu venho publicamente pedir ao presidente, pedir ao governador, pedir ao prefeito. Ô presidente. Decretem jejum na sua cidade. Decretem jejum na sua cidade. Eu vim para abrir a terra, para curar a terra. Se houver salvação na terra, os céus destilarão vinho novo. Os céus destilarão justiça. para a glória de Deus. Sim, para a glória de Deus. Eu creio, Senhor, eu creio. Não queremos visibilidade. Eu creio nisso. Não queremos tirar selfie com os governadores, com os presidentes. Não, não é isso que nós queremos. Não queremos publicidade. Eu creio. Não queremos aparecer. O que queremos é ser profetas, como Deus nos levantou para ser profetas. É isso aí. Todo rei tinha um profeta, e o rei, Davi, ele conseguiu fugir de Saúl, mas de Natan, ele não conseguiu fugir, porque a palavra profética sempre vai ao encontro dos reis, e como profeta, eu venho pedir, eu estou pedindo em nome de Deus. Um jejum. Eu estou pedindo, não é no nome de uma igreja, de uma religião. Estou pedindo em nome de Deus. Levantem um jejum no Brasil. Um jejum por essa nação. Levantem um jejum no Estado, levantem um jejum nas cidades, em cada cidade, e vocês vão ver esse vírus recuar, porque a terra clamou. Vocês vão ver. Ai, Deus, querido, não suporta um coração que clama. Deus não abandona o clamor de ninguém. Um filho que clama. Ai, meu Deus. Oh, maravilhoso Deus. Os céus vão destilar justiça. Justiça sobre essa terra, Senhor. Aleluia. 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 Essa palavra mexeu comigo. Essa palavra, ela estremeceu o meu coração nesse dia. Presidente Bolsonaro, está nas tuas mãos. O Senhor tem o poder de unir essa nação agora. Porque não se trata mais de placas ou de religiões, mas se trata de um Deus que precisa ser invocado nesse momento. Presidente, Deus está chamando o povo para se unir. E o Senhor, como presidente, hoje, é o cabeça dessa nação. Convoque o povo para um jejum, para um dia de jejum e clamor por justiça e por intervenção de Deus nesse país. Presidente, ouça o que os profetas estão falando. Ouça o que os profetas têm dito a você. Porque o que Deus pode fazer nessa nação através do clamor é algo muito mais poderoso que qualquer atitude que o Senhor tomar. É hora de termos uma experiência como o povo brasileiro com o Deus de João 8, 32 que o Senhor tanto cita. E para você que está assistindo esse vídeo, mande mensagens pelo Instagram, pelo Twitter, pelas redes sociais do presidente. Vamos inundar as redes sociais do presidente com esse pedido. Não só do presidente como do teu prefeito, do teu governador, para que haja um dia de jejum e oração por essa nação. Porque está escrito em 2 Cronicas 7, 14 porque se o meu povo que Deus venha resgatar essa nação por misericórdia e que nos use para algo grandioso que essa nação nunca viu até hoje. Até o próximo vídeo.